Só agora entendi por que o mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito, pois me sinto a praia. E quando a onda passa, e me toca e me solta, eu me sinto molhada, e cheirando a ressaca de mar. Amar, que me deixa imerso, há prazer nos seus versos, e por isso eu me perco, e me encontro em teus seios. Me ajeito e me deito, e enfim me arrisco, a desvendar seus meios. E o ar que eu devia guardar, se desprende do peito, e soa com o vento. Mas com o cheiro de dentro, do seu eu sedento, que consome a terra, em cada movimento. Amar que traz contigo, amar demais. Me sinto embriagar, mas posso lucidar, e descrever amor, na ressaca de amar. Amar que traz contigo, amar demais. Me sinto embriagar, mas posso lucidar, e descrever amor, na ressaca de amar. E o ar que eu devia guardar, se desprende do peito, e soa com o vento. Mas com o cheiro de dentro, do seu eu sedento, que consome a terra, em cada movimento. Me sinto embriagar, mas posso lucidar, e descrever amor, na ressaca de amar. Na ressaca de amar, na ressaca de amar. Na ressaca de amar, na ressaca de amar.